O medo que paralisa a pele... Controle! Ah, tá aí, ó. Ah, zé. Força e honra! Caveira! Ah, zé. Ah, zé. Nó? Né, en del. Né, en del. Né, en del. Né, né, né. Ah, caiu a bandeira! Pega, pega, pega que todo mundo morre! Os bots ficam brincando ali, véi. Estamos com a bandeira! Ah, que parque! Pegaram, gente, a bandeira! Ah, pegamos não. Ah, merda! Pirei, mas não pegou. Oh, put***! Ah! Maldito! Inimigo capturando a bandeira! Ai, não acredito! Batei todo mundo! Inimigo capturando a bandeira! Nossa! O cara não caiu! Caralho tinha batido! Cachada ali! Ai, porra! Merde! Ah, que isso! Escavou a bala! Put*** que pariu! Porra! Mataram ele! Rilhante abatido! Ah, nesse barco! Estamos com a bandeira! Em cima, hein! Fecha a bandeira! Pegando, velho! Polícia invadindo! Inimigo capturando a bandeira! Pega! E tem na janela de frente, cheezing também! Onde é gente? Tá pegando, tá pegando! Eles capturaram a bandeira! Tão fica! Tá tomando morte! Put*** que pariu! Ah, não vai atrás de mim não! Vem aqui o fogueteiro! Vem aqui o fogueteiro! Vem aqui do nossa posição! Como assim? Não vai atrás de você! Vem aqui do fogueteiro! 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 E aí, Roger? Aaaaah! Porra! Me puxando a porra do rádio! Puxando o rádio! Olha aí, Roger! Eles estão em cima, gente! Tem duas casas! Do lado e da frente! Estamos com a bandeira! Parre de papel! Vai pegar! Bandeira capturada! Cara, nasceu ali na banda! Ah, vai nasceu atrás de mim! Olha que pegou a bandeira! Atenção, trava! Caralho! 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 Ah, quase! Quase! En Vivo chegando! Devo chegando! Ai, carai, pororo Atenção, tropa Recebendo ajuda de outra atração Estamos com a bandeira Achamos os vermes, ao trabalho Avançar Aaaaah Vão soando, foi em mim Nossa Meu Deus Nossa Vagabundo Todo da hora, mano Aaaaah Vida de fogueteiro Dedou a nossa posição Caraca, acontece com o black que tem que esmarrar para cima da flag Matar eles e esmarrar possível Tem que tomar isso A gente não vai conseguir fazer nada A gente vai ficar dando a volta no mapa Ai meu Deus A volta no mapa, mata O que é isso? O que é isso? Olha, eu cheguei tudo Veloc Vai dar um tiro na bunda pro baixo Estamos com a bandeira Bandeira Aaaaah Aaaaah Bandeira capturada Estープ Morteira No Merda e fogueteiro O dedo na nossa posição Não é que é? Olha aí Achamos os vermes Ao trabalho Caiu mais um Tá atrás, tá atrás Nossa, mas nos botes esse é louco Para não Reforço chegando É pô, eles viram a esquina já atirando, gente. O cara não me viu atirando. O inimigo capturando a bandeira. Tomei ler a tempo. Caralho de fogueteiro. Tomei na sua posição. Perda, perda, perda. Milhante abatido. Ai. Ai. Melhante abatido. Perda. Mal mesmo. Cadê você, pô? Ah, tem um inimigo. O inimigo capturando a bandeira. Ah, mole. Como é que os caras... Eles capturaram a bandeira. Chima ninguém lá. Mata primeiro, cara. Mata não. Atenção, tropa. Melhante com um explosivo. Quanto mais o bote Acho que eu já ouvi isso algumas vezes Temos com a bandeira Mais um gente Temos com a bandeira Eu vi o maluco com ele Vai 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 Caiu mais um Fudeu O equipamento foi disponível Fica ai Rod Estamos com a bandeira O reforço chegando Estamos com a bandeira Devagar Atenção tropa Venerantes com um explosivo Bandeira capturada Ele nasceu com a arma sem município Caralho, vai Caralho, não pegou nada Caralho, não pegou nada Caralho, não pegou nada Vai, vai Pegar, pode Porra, não estou conseguindo ele daqui Inimigo capturando a bandeira Ah, opção Bandeira, time Vai Vai Inimigo capturando a bandeira Senhores, estamos na merda Ae, boa Estamos com a bandeira O bote está tudo ali Está de foco Estou acabando É uma raiva Estou acabando Ajuda aqui dentro Inimigo capturando a bandeira Estou chegando Refarto chegando Caiu mais um Boa tarde Valeu Essa não deu, senhores Teremos outra chance Que Vibe Desenvolvendo Lá Há As Fortes Teste É, mas tá devagar Tá devagar, quase 150 É, não é?